Opa, tudo bem? Mais um vídeo respondendo aos comentários. O Vicente Marçal, de novo, o Vicente está terrível lá, comentário, está em cima de comentário. Ele pediu para eu fazer um vídeo mostrando a instalação do Gatsby. Aí eu mostrei o Gatsby na semana retrasada sobre como é que faz para otimizar imagens e tal. E aí falei de onde estava lá e tal, mas não mostrei como instala. E tem que baixar e compilar e muita gente acha baixar e compilar complicado. Então é o seguinte, olha só, o Gatsby está aqui no GitHub. Aqui. O Google publicou no GitHub. Você sabe como isso é legal, cara? O GitHub é uma rede social de open source. E o Google, que tem toda a infraestrutura do mundo, que podia publicar os seus próprios repositórios Git, usa GitHub. Isso é muito legal, cara. Para para pensar bem, é muito legal. Bom, você vai precisar de dois pacotes aí. Eu já tenho instalado, mas vou te mostrar. Eu nunca sei se é Build Essentials ou Build Essentials e Lib PNG Dev. É Build Essential. Assim. Se você estiver usando Ubuntu, você vai precisar desses dois pacotes, Build Essentials e Lib PNG Dev. Se você estiver usando outro Linux aí, outra distribuição, você vai precisar dos pacotes relacionados na sua distribuição. Você vai precisar fazer uma pesquisinha aí para descobrir quais são, ok? Então, aqui, olha só, inclusive, saiu a atualização do Lib PNG Dev. Ele está baixando a atualização. Bom que eu rodei. Vamos compilar com o negócio atualizado aqui. Mas são esses dois que você vai precisar. Você pode rodar esse comando sem medo, mesmo que você já tenha. Se você tiver, ele não vai fazer nada. Não vai sobrescrever. Não dá problema. Nada disso e tal. Em seguida, você precisa clonar aqui o repositório do GitHub. Então, você pega esse endereço, copia o endereço e vem aqui numa pasta qualquer. Vou pôr no desktop mesmo aqui. E faz assim. E ele vai trazer de lá do GitHub o código do Google. E ele trouxe o código. Está aqui dentro dessa pasta Gatsby. Aí você entra na pasta Gatsby. Aqui tem as instruções de instalação, inclusive, olha só. Ah, inclusive aqui tem no Fedora, no Arc, no Alpine. Que pacote você tem que instalar para poder... E aí eu entrar na pasta Make. Só isso. Isso aqui vai compilar. Leva um tempinho para compilar aqui. Olha aí. O processador vai topar. Então, talvez, como eu estou gravando na mesma máquina que eu estou compilando, Talvez o vídeo, o screencast aqui, dê uma rateada. Não tem problema. Não estou fazendo nada de emocionante. Nada que você esteja perdendo. Vamos aguardar a compilação. Muito bom. Vamos continuar aguardando a compilação. Aí, foi. Pronto. Está compilado. Então, isso aqui gerou. Olha só. Tem uma pasta BIM. Dentro da pasta BIM eu tenho um release. E dentro de release eu tenho Gatsby. Está lá. Ok? Mas eu não quero ter que rodar ali de dentro. Então, o que eu vou fazer? Você vai ver aí no seu sistema onde é que você pode pôr. Você vai fazer assim. Olha só. ECO, DOLLAR, PATH. Então, esses aqui são os caminhos no meu sistema onde o terminal procura por executáveis. Então, aqui estão os executáveis no meu sistema. Eles podem estar dentro dessa pasta aqui. Olha só. São executáveis as gemas do Ruby. Também nessa outra que também são gemas do Ruby. Também nessa. Ou nessa pasta aqui que são executáveis do Heroku. Ou nessa pasta aqui. Olha que legal. Barra home, barra else, barra bin. Que é uma pasta onde eu posso colocar executáveis para o meu usuário. É muito comum. O Ubuntu vem. Vem lá no arquivo de profile. Vem um if lá. Se essa pasta existir, coloca ela no path. Então, você pode colocar dentro dela. Então, isso aí resolveria o problema. Agora, eu posso querer disponibilizar esse comando para outros usuários da mesma máquina. Então, dá uma olhada nessa outra pasta aqui. Olha só. Barra o sr, barra local, barra bin. Esse aqui é o lugar que eu vou colocar se eu não quero que o Creators esteja disponível apenas para mim. Mas que esteja disponível para todo mundo que eventualmente usar essa máquina. Se eu sou o único usuário, tanto faz. Eu posso pôr lá também. Então, a diferença é que lá você precisa de sudo. Você precisa ser super usuário para disponibilizar para todo mundo. Diferente da sua pasta local. Então, sudo, copy, bin, release, getsly para o sr, local, bin. Ok? Copiei. Ad user test. Sudo ad user test. Muito bom. Nova senha. Vamos botar uma senha qualquer aqui. Muito bem. Está correto. Sim. Sudo su test. Agora, eu sou o usuário test. Estou em uma pasta qualquer aqui. E posso fazer getsly. Está lá. Está disponível o comando para qualquer usuário nessa máquina. Ok? Então, está aí a dica. Você rodou make aqui dentro. Se tiver os pacotes certos, o negócio vai compilar. Vai gerar o executável naquela pasta release lá dentro de bin. E aí, você copia esse executável para dentro do seu path. Ele vai virar um comando do sistema. Você pode rodar de qualquer lugar. Beleza? Bom, vou apagar o usuário test. Não preciso mais dele. Muito bom. Apagar a pasta que foi criada para ele. Fazer a faxinha do sistema. E o source do getsly também não quero ter aqui. Não me interessa. Pronto. Está aí. Meu sistema está limpo. Eu só tenho agora o executável do getsly na pasta certa que eu posso rodar o comando de qualquer lugar. E ele vai rodar o getsly. É assim que faz. Espero ter respondido a dica aí. O que eu fiz é bastante simples. Eu vi nos comentários lá. O pessoal estava com dúvidas sobre como é que faz esse negócio de copiar para o path e tudo mais. Para ficar disponível para todo mundo e tal. E aí, vai a dica. Se você não assistiu ainda, assiste o nosso treinamento básico de Linux. É de graça para quem quiser. A gente, uma vez por ano, vende o treinamento avançado. Esse sim, um curso pago, um curso longo. Inclusive, você passa meses estudando e tal. Mas o treinamento básico é grátis para qualquer pessoa que assinar a nossa lista de e-mails. Então, a gente vai deixar o link aqui embaixo. Assina ali. Você consegue assistir o treinamento. Vai valer a pena. Você vai achar bastante útil. Beleza? Valeu!